Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil começa agora para todo o país. A FEDERAL prende quadrilha de roubo de cargas que agia em seis estados. Mulher morre após procedimento estético realizado em apartamento no Rio de Janeiro. Bebê sobrevive ao cair do segundo andar de uma casa no Espírito Santo. A queda foi amortecida por uma planta. Anvisa aprova suplementos alimentares no país. Quem estiver fora do domicílio durante a eleição já pode se cadastrar para votar. Vai ser possível votar em trânsito em todas as capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Críticas sobre o encontro com Vladimir Putin levantam rumores de impeachment de Donald Trump. Com o fim da Copa da Rússia, já tem gente se preparando para o próximo Mundial. A verdade é que o Catar pode estar bem mais perto do que parece. Uma quadrilha de roubo de carga e de caminhões foi presa hoje pela Polícia Federal. O bando agia em seis estados do Nordeste e também do Sudeste do país. Entre os presos, um ex-piloto de Fórmula Truck, ele é suspeito de coordenar esse esquema criminoso. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o marco regulatório dos suplementos alimentares para dar maior segurança, Raquel, para quem faz uso de vitaminas, ômega 3 e também proteínas. Então vamos à Brasília ao vivo conversar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Como serão as novas regras? Oi, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. Muita gente fica na dúvida aí do que são esses produtos, para que eles servem, se são medicamentos, se são alimentos. Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, a Anvisa determinou pela primeira vez que os rótulos deixem bem claro que se tratam de suplementos alimentares. Eles devem indicar ainda também para que esses suplementos servem. Ao todo, olha só, 382 nutrientes foram autorizados pela Anvisa. Eles passarão também a ter limites mínimos e máximos indicados para o uso. E os fabricantes vão ter que fazer testes de eficácia, para saber se realmente, de fato, essas substâncias funcionam. Os produtos que já estão no mercado têm um prazo de cinco anos para se adaptarem. Para os que vão ser lançados ainda, as novas regras já estão valendo. Raquel. Obrigada, Daniel. E em instantes, planta amortece queda e salva a vida de um bebê que caiu do segundo andar. Após declarar que Rússia não interferiu nas eleições americanas, Trump pode ser alvo de impeachment. Não perca, a gente volta já, já. No Espírito Santo, por muito pouco, um bebê conseguiu se salvar. A criança de apenas dois meses sobreviveu ao cair do segundo andar de uma casa. Por sorte, a queda foi amortecida por uma planta. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A seguir, presidente Michel Temer faz apelo em Cabo Verde pela liberdade de velejadores brasileiros presos por tráfico de drogas. Mulher morre depois de passar por cirurgia estética em apartamento de médico no Rio. Não perca, a gente volta já, já. O médico Denis Furtado, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, não foi mais encontrado depois da morte de uma paciente. Ele é considerado foragido pela polícia do Rio de Janeiro. Peritos da polícia civil fizeram uma vistoria hoje no Beach Park de Fortaleza, o maior parque aquático da América Latina. Um turista de São Paulo morreu em um dos brinquedos nesta segunda-feira. Alunos de uma universidade do interior de São Paulo foram pegos de surpresa em plenas férias. Professores que orientavam trabalhos de conclusão de curso foram demitidos por e-mail. É uma situação que tem se repetido em várias regiões do país. Instituições particulares de ensino estão cortando vagas e também enxugando custos. Há exatos 11 anos acontecia o maior acidente aéreo da história do Brasil. A explosão do Airbus Datan, perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que matou 199 pessoas. O mato foi realizado nesta terça-feira em Porto Alegre para homenagear as vítimas. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo crime. O presidente Michel Temer está em Cabo Verde para a reunião da Cúpula dos Países de Língua Portuguesa. No encontro, o presidente fez um apelo em favor de três brasileiros que estão presos no país africano, acusados de tráfico de drogas. Segundo as famílias, os jovens foram enganados por uma quadrilha internacional. As informações são do enviado especial, o Galton Serra. A União Europeia e o Japão assinaram hoje um acordo de livre comércio que vai eliminar praticamente todas as tarifas dos principais produtos negociados entre eles. Donald Trump recuou e agora diz que acredita na conclusão do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos sobre a interferência russa nas eleições americanas. É, mas o estrago da declaração anterior já estava feito. No país, já se fala em impeachment. E uma cidadã russa foi presa em Washington, nos Estados Unidos, suspeita de ser uma agente infiltrada no Kremlin. Do Kremlin, aliás. A mulher, identificada como Maria Butina, é acusada de criar uma rede de contatos e de reunir informações sobre autoridades políticas americanas para beneficiar a Rússia. Ela foi indiciada por crime de conspiração e deve permanecer presa até uma nova audiência que deve acontecer amanhã. Quem for viajar no dia da eleição já pode se cadastrar para o voto em trânsito. E este ano tem novidade. Pois é, o eleitor que estiver fora do domicílio poderá votar para todos os cargos. A repórter Juliana Maciel explica agora como isso funciona. A Copa do Mundo mal acabou e já tivemos jogo decisivo no futebol brasileiro. Os últimos dois confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos. Falta um pouco mais de quatro anos para a Copa do Mundo de 2022, mas já tem gente planejando a viagem ao Catar. Especialistas dizem que começando a guardar agora R$ 200 por mês, a realização do sonho está garantida. Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.